Oi gente, hoje eu vim aqui pra estar falando pra vocês de um desafio de 24 horas comendo miojo. Gente, faz tempo que eu tô tentando fazer o desafio aí 24 horas comendo miojo, porém toda vez que eu tentava fazer meu desafio, o que acontece? Meu marido chegava com alguma besteira e eu me esquecia e terminava comendo. Então dessa vez eu já fiz meu desafio, já comi meu miojo. Então agora que eu vi que eu terminei, consegui realmente passar 24 horas comendo apenas miojo, aí sim eu terminei aqui, vim gravar meu vídeo e vim dizer pra vocês aqui também que eu me pesei na balança antes e agora no finalzinho também do vídeo. Eu vou estar mostrando aí pra vocês, será que eu engordei comendo apenas miojo? Afinal é macarrão, né? Ou será que eu emagreci? Você quer saber se o meu desafio comendo miojo, no que foi que deu? Então vem comigo, mas peraí, 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 peraí. Antes de começar o vídeo, é justo que o sacrifício de 24 horas... Sacrifício, ó, vocês vão ver o sacrifício, sacrifício que foi pra mim comendo miojo aqui. Vem cá, acho que eu deveria fazer o desafio de um mês comendo miojo. É, calma, calma, se vocês querem ver o meu sacrifício aí, meu desafio comendo miojo, então deixa logo aqui, ó, o seu joinha. Dá logo o like aí, né gente? E se você estava pesquisando o desafio de 24 horas e caiu de paraquedas aqui no meu canal, tá na hora de você dar aquela ajuda e se inscrever aí no canal da Negabeli aqui, tá bom? Se inscreve aí no meu canal, que eu vou estar muito feliz fazendo aqui o desafio pra vocês. E eu também estava pensando de fazer o desafio de 24 horas comendo bolo. 24 horas comendo mais o quê? Comendo comida amarela, comendo comida vermelha, comendo comida verde. Gente, não sei, lança aí o seu desafio que eu vou estar pensando se eu posso estar fazendo, tá bom? Então vamos lá, já deu joinha, já se inscreveu e vamos embora ao nosso desafio de 24 horas comendo miojo, apenas miojo. Porém, gente, vocês vão ver aí no desafio que eu sou muita viciada na pimenta. Então o meu miojo aqui era com bastante pimenta, tá bom? Mas foi aqui o desafio do miojo, tá bom? 24 horas comendo miojo, fora o miojo não comi mais nada. Além da minha pimentinha aí, no final que eu fiz uma mistura aí, com nada além do normal, tá bom? O desafio é do miojo, não vai inventar de danar queijo, danar sardinha. Nossa, tem muitas criatividades aí pra estar fazendo com o miojo também. Que é uma ótima ideia pra o próximo vídeo. Mas hoje o desafio é 24 horas comendo miojo. Bem, gente, eu já estou aqui fazendo o meu miojo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um detalhezinho que eu não posso esquecer. O que é que tem sempre no meu miojo durante essas 24 horas? Pimenta. Gente, eu amo pimenta. E miojo pra mim só vai com pimenta. E eu coloco bastante molho da pimenta natural, pimenta feita em casa mesmo, a pimenta caseira. Porque essa é de supermercado. Eu não gosto mais. E o meu miojo tá aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É aqui, ó. Então, vamos lá, né, comer aqui meu primeiro miojo do desafio de 24 horas. Gente, eu já tentei fazer o desafio do miojo de 24 horas. Porém, eu terminava não resistindo e comendo outras coisas. E assim, não é justo, né, se o desafio é miojo. 24 horas. É 24 horas de miojo. Quer comer? Come miojo. Quer lanchar? Lancha o miojo. Quer beliscar? Belisca o miojo. O negócio é comer miojo. Se é 24 horas de miojo, vai ser 24 horas de miojo. Então, já começa dando aí o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E vamos comer o nosso miojo. Então, vamos comer aqui essa beleza, né? Gente, meu miojo, eu como ele quente mesmo, tá? Eu não sei se dá pra você ver aí que tá fumaçando aqui. Porque eu amo comida quente, comida picante. Também. Então, o que acontece? Eu, pra mim, comer o miojo sem só o tempero, hoje em dia, é muito difícil. Realmente, miojo, pra mim, é só com pimenta. Miojo com maionese também. Com... Ai, como eu não... Queijo cheddar. É. É, também. Requeijão também. É uma delícia. Acho que 24 horas de miojo, com certeza. Acho que eu não vou ficar só na pimenta, né? Mas, realmente, o desafio é comer só o miojo. Não é um desafio fácil, porque você vai vendo aí, vai vendo comida aí durante o dia. Vai vendo lanche, vai vendo uma coisa, vai vendo outra. E ficar só no miojo, realmente, não é fácil. Mas, quando se tem um desafio, você tem que fazer certinho, jogar limpo. Se é desafio do miojo, a gente vai comer só o miojo. É, vocês também só vão me ver comendo miojo de raxi. Pobre metida, é fogo. Gente, eu amei. Comecei a comer faz um tempo já. E eu me acostumei, hoje em dia, eu não como um miojo de gato. É só com raxi mesmo. Esse meu raxi, eu comprei ele pelo Mercado Livre. Ele é bem inoxi. Logo no começo, quando eu comprei, é bem maneirinho. Eu digo, ai, não tem um negocinho pra botar o elástico pra ficar abrindo e fechando. Eu não achei muito legal, não. Só que daí, então, eu fui me adaptando. E, hoje, eu amo esse daqui. E o que acontece? Eu comprei, acho que deu uns 45 reais por conta do frete. Veio cinco pazinhos desse aqui. Então, foi ótimo. Eu dei um pra minha cunhada linda. É pro meu sobrinho, pro meu menino. E dois é meu. Se assim, não me engano. Então, eu só como com o meu raxizinho. Então, vamos comer aqui nosso miojo. Quente pelando, que é uma delícia, gente. Comida que arde. É muito bom. Literalmente, comer com o cabelo caindo, não dá, né? Gente, além de estar quente, tá ardendo bastante. Ai, eu amo. Hum. Hum. Vamos ver. Subiu. É 61,6 quilos. Vamos ver aí, né, pessoal? Deixa eu subir aqui novamente, pra gente confirmar. Ah, sim. Olha aí. Bem, gente, voltando aqui pra minha segunda refeição com miojo. Já é 5 horas da tarde. E agora, me bateu aqui uma fominha, a barriga roncou. Eu digo, não. Tenho de comer. E tô aqui, ó. Minha água já tá febendo. Vou tá adicionando aqui, ó, meu miojo. Deixa eu botar aqui, que não pode perder nada, né, gente? Vou tá preparando aqui novamente mais miojo. É, e mais tarde, com certeza, eu vou comer, porque eu acho que quando a gente fica só numa coisa, a barriga começa a roncar. E o miojo é fraquinho, né? Gente, olha só. A pimenta chega a tá grossinho aqui, ó. Hum. Vou tá colocando agora meu miojo enquanto tá quentinho, hein? Deixa eu limpar aqui a borda, né? Hum. Nossa. Ui, que delícia. Gente, esse desafio do miojo, pra mim, não tá sendo sacrifício nenhum, tá? Isso aqui é a delícia. Eu amo miojo. E tô conseguindo, tá? Comendo miojo o dia todo, como eu mostrei aqui pra vocês. Realmente, não comi nada além do miojo. Só bebendo bastante ui. Bebendo bastante água, mas tô firme e forte no miojo, viu, gente? Gente, vamos embora. Gente, a boca tá salivando. Ai, mas sabe aquele medinho? Hum. Eu coloquei bastante pimenta. Ai, meu Deus do céu. Chega a tá grosso aqui o miojo. Deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Olha só. Mas realmente, dá água na boca. Eu tô desde... Hum. Fumaçando. E ainda tá caindo aqui uma chuvinha legal, tá? Então, tá uma friezinha boa aí. Nossa, nem o cabelo eu pintei. Tomei um banho, lavei o cabelo. Mas... De boa, né? Vocês entendem, né? Daqui a 10 anos eu vou olhar e vou ver que tá tudo lindo, lindo. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Gente, tomei aqui uma água agora. Que eu não sei se foi pior ou melhor. Com certeza foi pior. Porque... Tá ardendo isso aqui inteiro. Até aqui. Tá ardendo. Se não fosse o desafio do miojo. Eu iria tá tomando agora um iogurte pra... Aliviar. Mas... Queimando. Eu ser teimosa. E dando a pimenta desse jeito. Ó. Não sei se dá pra vocês ver. Mas isso aqui... A minha sensação... É que meus lábios estão inchados. Mas... Vamos embora. Tava uma delícia. E o próximo, com certeza. Acho que eu vou cair de novo na pimenta. Gente, voltando aqui. Não botei a pimenta. Nem o tempero eu não coloquei ainda. Tá? Eu vou tá colocando aqui com vocês. Por quê? Como eu não vou comer a pimenta. Deixa eu botar logo aqui meu tempero. Gente, eu amo esse tempero. Eu amo. Tem vezes que eu boto... É... Um pouco mais do caldo, né? Da água. E coloco um pouquinho de outro tempero. De outro miojo. Eu boto um tempero em meio. E eu acho que esse aqui vai ficar bem salgadinho. Porque quase não tem água. Tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Tá aqui, ó. Tá aqui o miojo. Espero que vocês tenham pegado aí a vista. É... Vê só. Ai, botei ao contrário. Deixa eu tá enxugando aqui. É assim. Meu rachê. É... Eu faço e não como mais miojo assim, tá, gente? Hum... Hum... Tá super quente. E realmente ficou um pouquinho salgado. Mas eu trouxe aqui... Minha maionese. Hum... E vou tá colocando um pouquinho de maionese aqui. Miojo com maionese. É muito bom, gente. Ah, eu queria provar uma coisa antes. É... Não sei. Nunca usei. Eita. É o molho shoyu. Terminei. Porque eu mexi nele já com a mão molhada. A embalagem tá toda rachigada. Eu queria provar. Deixa eu ver se é bom. Deixa eu separar aqui um pedaço. Que não pegou maionese. Pra mim ver se é bom, né? Hum... Eu não sou acostumada. Hum... A usar isso não, tá, gente? Vamos ver aqui. Hum... Mas não é que é legal? Ai, que pena que eu já botei o maionese. Hum... É gostoso. Não tão... Quanto a minha pimentinha. Nossa, gente. Eu espero que vocês não tenham escutado essa zoada abençoada. Dessa modo que acabou de passar aqui. Estragando meu vídeo. Foi simbora. E eu tava tão empolgada aqui. É... Tô misturando aqui, tá? O maionese. Eu vou botar um pouquinho aqui do babado. Eu não lembro se eu botei de novo. Vamos simbora, né? Vocês querem ver como é que tá, né? Então, vamos estar comendo. A criança também veio gritando aí, tá? Último dia de vídeo. Acho que tem outra moto. Gente, a moto voltou. Eu consegui dar pausa aqui. Vamos continuar, tá bom? Fica uma delícia, gente. Vou botar mais um pouquinho. Vocês sabem como é esse meu... Esse meu pouquinho aí, né? E as motos agora resolveram estar passando por aqui por cima. Acho que botei dessa mão um pouquinho a mais. Gente, tá mais ruim de segurar aqui. Porque o macarrão tá muito ligado um no outro. E o sashi não tá pegando direito. Acho que toda vez... Eu digo... Eu vou comer e hoje com vocês. Pra o vídeo não ficar longo. Mas vocês vieram ver aqui um desafio de 24 horas. Não vem a pessoal comer o minhoço. Ficou a barria, né? Hum. Hum. Gente, fica uma delícia. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Hum. Nossa, muito bom. Muito bom. Mas eu não diria que eu faria um desafio 24 horas comendo o miojo com o maonese. E o molho do shoyu. Porque é bom, é gostoso, porém é bem injuoso. Hum. As vezes eu termino de comer o meu miojo com o pimenta. E dá vontade de comer outro, né? Mas esse aqui, hum. Ele enche mais rápido. Sério, tô cheíssima. E com certeza ele é gostoso. Tá muito gostoso, mas ele é injuosinho, tá? Tô já terminando, tá, gente? Hum. Não adianta esse vídeo. Fica comigo aqui até o final. Hum. Afinal, o desafio é 24 horas comendo o miojo. E vocês vão me aguentar aí até o finalzinho. Comendo o meu miojo aqui. Hum. Não gosto quando eu me mego. Hum. Até que não, ficou só um pouquinho. Isso é feio, gente? Tá tomando um caldinho aí. Mas eu vou tá tomando aqui, né? Deixa eu ver se tem como mostrar aqui pra vocês. Só maionese com o shoyu. Mas eu não vou perder. Tchau. Terminei. Tá muito gostoso. E eu comeria louco. É, eu acho que fica injuoso, mas injuoso legal, que dá pra tá comendo de novo. Bem, gente, foi esse aqui o meu desafio de 24 horas, tá bom? Vou tá me empezando agora. Vamos lá na balança ver se engordou ou não. Eu não lembro quanto eu tava no começo. Eu vou tá verificando aqui, tá bom? E foi isso. Gente, voltei aqui rapidinho, tá? Acabei de ir no quarto. Vocês vão tá vendo aqui. E o que acontece? 24 horas comendo miojo. Bem, gente, conforme o prometido, vamos tá vendo aqui o meu peso. Se subiu, se aumentou. Se permaneceu no mesmo. Hum, 61.6. Eu acho que miojo não engorda nem emagrece. Acho que foi isso mesmo, né? Ou foi 62. Não sei. É, eu vou tá olhando aí pra tá confirmando, tá bom? Vamos ver aqui de novo. Já que no começo também eu fui várias vezes. Não é justo que agora eu invente e salva uma. Tá aí, ó. Certinho, tá bom? Então, vamos... Fiquei no mesmo peso. Nem engordei. Nem emagreci nenhuma grama. Gente, miojo não engorda. Também não emagrece. Meu peso ficou estabilizado aí do mesmo jeito, tá bom? Vocês viram aí no começo, 61 kg e 600 grama. Agora no final, novamente, eu fui me pesar 61 kg e 600 grama. Fiquei bem alegre. Afinal, não engordei. Então, posso continuar comendo aí meu mioso. E aí, eu vou...